É o corpinho dele ali mesmo, aquela minhoquinha laranjinha lá que cê viu. Trás de você! Sou... Tá aí na BD... Aí mesmo. Ai meu Deus! Os capôs nos... Ele tá com o pau na mão, Simão! Vamos te matar agora! Vamos te matar, Simão! Meu Deus, ele tá com o pau na mão, Simão! Não! Não! Socar os pau aí nele! Meter no pau! Nossa, o cara jantou, Simão!